Música Vereadores pediram em reunião com representantes da Agência Nacional de Águas no dia 12 de maio a garantia de vazão para o abastecimento de Campinas. O pedido da Comissão de Meio Ambiente é de que Campinas mantenha a vazão de água em 5 metros cúbicos por segundo para que o abastecimento de Campinas seja preservado. A ideia é que nós consigamos, vereador Cid Ferreira, evitar que ocorra racionamento na cidade de Campinas. Rocinha afirmou ainda que a Sanasa já admite racionamento, caso essa vazão não seja respeitada. Foi exposto pelos técnicos da Sanasa que se nós tivermos que deixar por algumas horas de captar água pode ocorrer aquele efeito como quem limpa a piscina conhece, entra ar, provoca vácuo e às vezes isso pode comprometer todo o sistema. Então, sob medida de segurança, inclusive do nosso sistema de captação e distribuição, nós não podemos deixar que o volume de água no ponto de captação fique abaixo de 5 metros cúbicos por segundo. A reunião foi realizada pela ANA, a Agência Nacional de Águas, para traçar diretrizes e saídas para a crise hídrica. Em cada reunião que eu participo eu volto mais preocupado, porque a situação é muito grave. E nós não estamos falando da solução do problema imediato, porque de forma imediata já estão dadas algumas soluções, se bem que precárias, por exemplo, a utilização do volume morto do Cantareiras, medidas paliativas. Mas que elas, no médio e longo prazo, se mostram insuficientes. Ou seja, se nós não tivermos uma situação crítica agora, teremos no futuro, a não ser que tenhamos muita chuva.